O que que tem lá no fundo, filha? Jet ski? Que cor que é esse carro aí? Que cor que é aquele carro ali? Esse aí, que cor que é? Amém. Preto. Isso. Do papai? Do papai? É. Do papai? Do papai. Tomou tudo a água? Tomou? Tomou? Oi. Oi? Ai, que delícia de água. Do papai. Do papai. Hum! Que... Olha lá. Oi, professor. Olha lá. Dá tchau pra ti? Dá tchau. 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 Tchau.